É muito importante hoje no Brasil o debate, a reflexão, o diálogo, porque o Brasil precisa em primeiro lugar ser pacificado, tivemos aí um período de muito confronto, agora está na hora de pacificar e procurar os caminhos adequados, muita gente querendo correr para um lado ou para o outro sem pensar muito, mas é importante agora começar a caminhar todos na mesma direção e procurar construir um país que é importante ser construído. Já foram dados passos muito importantes no passado, agora está na hora de pararmos de retroceder e voltar a avançar.